Música Coronel José Lopes de Toledo E acabo de ver dois flagrantes Primeiro é o cidadão fazendo o que não deve ser feito Ele paga imposto, ele paga IPTU Ele paga o pato, paga o mico, paga o fato Ele paga tudo E agora está pagando Música De idiota, porque nós somos idiotas A gente vê que ninguém faz, a gente não aguenta E limpa Bom, o mato ele pode tirar E o bueiro? Rua Coronel José Lopes de Toledo Em frente ao número 1094 Vamos levar isso para a superprefeitura Música Música Qual a mensagem que o senhor passa para a prefeitura? Música Já faz mais um, quer dizer assim, eu concluo um ano Mas quase um ano já que está nisso aqui Minha mulher já reclamou já para a prefeitura E a prefeitura não colocou aqui dentro de isso aí, né? Inclusive fui ali, bateu no meu meiro ali Quebrou aqui, bateu no meu meiro ali Isso que eu calo para a prefeitura, né? Já faz mais de um ano que está nisso aqui Não resolve, não? Música 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 Música